Vou te contar que é de chocolate De chocolate, meu amor É feito de chocolate Chocolate é o meu coração Mais um vídeo de ovos de Páscoa de brinquedo, tá? Dessa vez a gente trouxe um ovo muito doido, cara Sim, e foi caro, hein? Foi caro, porque só metade do ovo custou 110 reais Nossa, paulada, hein? Mas se você for ver, comparado com os ovos de recheados É, vamos ver, né? Metade do ovo também custou 129 lá É, parabéns Vamos ver se esse daqui é show de bosta Beleza Vamos começar antes com o mais tranquilinho, tá? Que é esse ovo aqui da Colates Brasil Cacau Certo? Quanto custou? Tá aí na tela Tá na tela, galera E vem 150 gramas, tá? A ideia aqui é ser de Dino, né? Aham, é o quê? Brincando com o Dino Não sei ainda, vamos abrir Mas vamos ver se a Brasil Cacau Trouxe um chocolate mais gostoso que Cacau Show Vamos lá Tem uma tesoura? O vinho Nossa senhora, o que é isso? Minúsculo, tá? Minúsculo Vamos lá, vamos ver o brinquedo antes Nossa senhora, acho que... Putz, achei que era uma aluna Não, sério A criança pode ser que goste disso Olha que legal, cara Tira-sonauro Piranossauros Rex Olha Ah, você gostou? Só que assim, é feito pra três dedos Mas a gente tem quatro, né? Sim Ó, galera, é pra você ser um dinossauro Ah, meio merda, hein? Mas eu acho que pra criança, ó Cabe certinho, ó Galera, ó Tá vendo? Tem um lugar pra colocar o braço aqui, ó Só que se a gente adulto aqui enfiar o braço Não fica legal, tá ligado? Ó, vamos fazer o seguinte Eu quero opiniões compartilhadas nesse canal Então vocês vão sempre comentar Ah, eu achei o ovo de Páscoa tal, tal coisa Se você acha que vale a pena Se você compraria esse brinquedo Vocês acharam legal? Vocês acharam meio bosta? Eu queria saber o preço, sabe? R$84,90 R$84,90, galera R$84,90, olha Meu Deus, é muito dinheiro, meu O brinquedo é esse, tá? Vamos ver o ovo minúsculo, tá? Com certeza quem botou esse ovo aqui foi um mini dinossauro Foi uma galinha que botou Quer que eu falo quantos centímetros tem esse ovo? Ai, mas tá com a fita métrica aqui? Não, eu só vou falar pra galera se divertir, ó Até a altura aqui Onze Onze? Ah, não, eu tenho uma fita métrica aqui Eu vou provar pra vocês Onze quase uma coisinha, tá ligado? Ah, você tem uma fita métrica? Dá aí que eu te ajudo, cara Sim, cabeçudo Não, não é assim que pede Ah, tá Não, tem treze Doze, doze Treze, ah, você quer roubar Ainda tô chateada com essa coisa aqui Achei uma porcaria Pra testar Ah, ele abre? Sim, pô É tipo um cinto, né? Pô, achei uma bosta Achou? Aham, demais Uma só, porque ela mandou duas Já que é uma coisa feia Quanto custou isso aqui? Dez centavos pra fazer? Sim, dez centavos, mais ou menos Ó, já senti o cheiro Eu gostei do cheiro, tá ligado? E é grosso o ovo, pô? Não, eu ainda tô chocada Que a gente pagou R$84,90 É caro, hein, galera Ó, é uma grossura boa de ovo até Mas aqui no meio é mais fininho, tá? É muito pequeno Tem graça nenhuma Nem bombom dentro Cheira o gosto Daqueles chocolates antigos, tá? Grossura do ovo Por que a gente compõe esse ovo? Vamos ver O que tá acontecendo com o chocolate? Será que o nosso parâmetro aumentou muito? Chocolate cacau Brasil Vocês fazem ovos incríveis Mas isso aqui vocês tinham Ter vergonha de vender Um ovo tosquinho, minúsculo R$84,90 Com essa porcaria de dino aqui Que se eu fosse uma criança Eu ia ficar Ia criar expectativa Você tá, eu acho que Colocando a criança num patamar Não, mas amor Muito alto Eu acho que a criança Ela gosta de qualquer tranqueira Nossa, nem pra ser uma luva Ou pelo menos já que veio Esse negócio feio Mandasse dois Pra ter duas mãos Pra criança brincar Uma mão só É, pra ficar brincando com uma mão? Três dedos E ainda fica o dedão pra fora Verdade Se fosse duas Pra criança ficar É, não Eu achei tosco Mas você é criança até cinco anos Sei lá Sabe Ah, só porque eu tô criticando Agora você tá querendo defender Ixi Não, tô querendo achar Um razoável argumento Não, existe nesse ovo Eles erraram E o chocolate, galera Eu nunca sei se é feito Pra criança ou não Sabe, se eles mudam a fórmula Mas é E aí, me digam Com base no que vocês viram Sem se influenciar Pela minha opinião Vocês comprariam isso aqui? É, galera Às vezes, ó Olha que amostra aqui, ó Mas deixa eu falar sobre Sobre o planeta Fala o planeta Fala sobre o planeta Terra aí Fala Ele é baseado, galera No consumismo, né? Então, às vezes Ah, você tá querendo defender Eu estou sentindo uma treta Não, não Tô falando assim Às vezes A pessoa não pensa só Tipo, no custo-benefício Às vezes, nessa época A sua criança vai encher o saco E você quer só Só tacar alguma coisa Na mão dela, tá ligado? Por 84 reais Eu taco outra coisa Mas outro ovo Mano, você taca Tem gente que compra iPad Daquele gigante Tá ligado? Então, assim Às vezes A criança, mano Uma vez no ano Ela vai querer uma tranqueira Qual você escolhe? Tem criança que vai escolher isso Eu tenho certeza, cara Ah, você tem uma irmã pequenininha Ela não gosta só de coisa rebuscada Às vezes ela gosta de palito De dente Não, não é coisa rebuscada Aqui pelo preço Tudo bem Pode ser isso aqui Então, mas a criança Mas vende mais barato A criança não paga É isso que é o meu argumento É claro que não paga Eu tô falando pra quem paga Eu tô falando O pai Pai, se atente Mas eu tô falando Às vezes a criança vai insistir pra comprar Amor, eu não tô falando Que isso é Pelo preço é uma porcaria Se isso aqui custasse R$29 Com esse ovinho vagaba Né? Que eles mandaram aqui Ou R$49 Porque vamos pensar Que tá tudo bem R$29 Agora, R$29 não tem como Mas R$84 Quanto que foi o do Harry Potter? R$120 R$120 Tá Verdade Não, não dá Não dá Comparando assim Na Cacau Show Você vai achar coisas melhores É raro o preço Isso aqui Brincando de Dino Vamos pro próximo Agora Vamos ver se a Dengo Vai fazer valer O nosso dinheiro Quanto? R$109 R$19 R$139 Ah, R$109 É, tá doido Trouxemos aqui A proposta de ovo De brinquedo da Dengo Que nada mais Nada menos É pra colorir Eu não sei Eu vi a foto no site Mas eu não entendi muito bem Como se dá Vamos dar uma explicação A Dengo Traz chocolates mais naturais Chocolates mais rebuscados Eles tem um preço mais elevado Porque o público deles É um público mais classe A, né? Eles tem um negócio diferenciado Mas ainda assim Tá um preço legal A não ser que seja uma coisa minúscula Exatamente Comparando com os ovos Que a gente tá trazendo pra vocês O deles não tá super faturado, né? Sim Tá dentro do padrão Então, ó Uma caixinha Tipo um estojinho, tá ligado? Parece, na verdade Uma caixa de lenço Uma caixa tão bonitinha dessa E eu gostei que a caixa Ela remete muito A que você vai encontrar no ovo, né? Tipo, uma pintura à mão Sim, isso aqui lembra muito Aquela coleção da Shein lá Verdade Eu gosto muito das embalagens da Dengo Lembra no ovo de Pásco do ano passado? Esse ano também tem Que é paninho, gente Você pode utilizar É um pano, sim Ó, dá pra abrir pela lateral Não precisa destruir a caixa Opa! Que isso? Eu tô triste Olha aqui o que aconteceu Eu sei o que aconteceu Ficou no carro Você comprou o ovo E deixou no carro Mas, bom Enquanto você descobre aí Como você vai fazer isso Eu vou ler aqui a caixa pra vocês, ó Dengo pra colorir É um ovo de chocolate Que tem 36% de cacau Tem 4 ovinhos de chocolate Branco coloridos Com concentrado de frutas É isso que você vai colorir Ó, galera Os 4 ovinhos que eles disseram, ó Certo? Aqui era pra vir uma metade de ovo Beleza? Aqui, claramente, era uma metade de ovo Assim, ó O que sobrou dela foi isso, ó Pior que eu amo chocolate derretido E que ficou duro de novo, mano Que específico! Sabe quando tá no carro Chocolate, aí você coloca na geladeira Vira um formato, assim, liso? Sério? Nossa, tá muito ao leite o negócio Mas, olha Veio com um pincel Tá bom? Ô, louco, cara! Veio com um pincelzinho E vamos descobrir como que usam esses ovinhos aqui, ó Sim Botar eles aqui? Pô, é Eu acho que aqui vem alguma coisa Eu acho que não, hein? Um kit com água? Porque esses ovos coloridos, eles foram coloridos através de frutas Não, mas aqui nem da caixa E agora? É o melo na água, é isso? Sim, eu acho que você molha o pincel Aqui, ó, mão Galera, a gente vai se virar aqui Vou provar o chocolate pra ver se é bom É Nossa Gosto de carro, né? Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara Aqui, gente, ó Molhando o pincel Agora a gente vai pegar aqui, ó É isso mesmo? Será que só? Tá ficando molhadinho? Tá, mas não tá saindo tinta, não Ó Será que... Não, se veio o pincel, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Passa aqui Não, amor Eu acho que tem que abrir, tem que abrir, hein? Eu não entendi, não entendi Ué, que isso? Como que colore? Modo de preparo Coloque os ovinhos coloridos em recipiente próprio para micro-ondas Ah, isso aqui vai virar uma tinta É, você tem que derreter Então a gente já volta, galera A few moments later Que burra, né? Molhando ele É Pô, já derreteu? Galera, ele fica molenga, tá ligado? Oh Então assim Olha, que delícia Agora vamos pintar Vamos pintar aqui o nosso ovo Vou fazer um negócio assim, ó Legal, cara Pena que eu molhei o pincel, né? Eu vacilei Olha, gente Muito legal, cara Faz um você, amor Faz com... É, o amarelo ele aparece bem no ovo Ó Ah, eu achei a ideia super diferente Será que... Vocês já viram isso alguma vez, gente? Só a criança Ela, tá ligado? Ela faz o desenho no próprio ovo Seria legal se a nossa tela de pintura Tivesse, né? É... Uma planície, tá ligado? Que maldade Você fez comigo Mas, ó Legal, cara O meu vermelho Muito legal É diferente Nunca vi isso, hein? Vamos experimentar esses ovos Deixa eu ver A cor, né? Você quer dizer E aí? Legal Deixa eu mostrar melhor a tinta Olha que satisfatório, galera Olha isso Ela vira uma tinta mesmo Ó Aqui dentro, ó Nossa, eu achei muito legal Porque é tudo feito de chocolate O ovinho amarelo é chocolate branco Com leite em pó O ovinho verde Chocolate branco Também é tudo com... Ah, tá Saquei É tudo chocolate branco com corante Galera, essa foi nossa obra, ó Pior que parece uma obra de arte mesmo, tá ligado? Parece, sei lá, uma coisa hindu É isso Parabéns Vamos comer, então? Saiu caro, hein? Ó, R$109 aqui, ó Ó Deduzidos a um chocolate amassado Que eu poderia dizer que é qualquer coisa, né? Uma obra de arte É, olha só É uma obra contemporânea Uhum Bom Não achei nota 10, não Pra quem é esse ovo? Você adulto 25 mais Você no seu dia a dia Com a ansiedade que você tem hoje Você ia comprar esse ovo pra parar e pintar ele? Não Eu só tô fazendo isso pra gravar o vídeo Sim Eu não compraria ele Mas sabe pra quem que é? Dá pro seu filho artista Arteiro com artista Arteiro Se ele tiver autocontrole, ele vai conseguir pintar algo, tá ligado? Aham Não, ele só vai comer Mas é legal, pô É uma tinta comestível Se tivesse o ovo inteiro aqui pra pintar, mano Seria muito da hora, tá ligado? Ah, nossa experiência foi comprometida Dengo, manda mais um pra gente, vai Sim, ó Dá pra pintar aí, ó Pinta o outro ovo, ó Vendo, ó Olha que da hora, mano Realmente Artistas fariam coisas legais Tipo a Naná, a Tissa, sublinhando Que sabe desenhar Sim, então Agora a gente, meros de marx A gente faz isso, tá ligado? A gente faz qualquer porcaria Provavelmente a gente tá fazendo a mesma arte que uma criança vai fazer Mas, ó, deixa eu falar Essa cor roxa não combina, né? Podia ter uma outra cor Azul Que ornasse mais no marrom, né, cara? É, tinha que ser o azul claro Aí ia ficar legal Isso aqui deve secar, né, e ficar tipo É Deixar secar e vira um ovo colorido mesmo Sim, total Olha que gostoso Eu gostei de fazer isso aqui com o Chocó Sabe o que dá pra fazer? Não Você compra pro seu filho Aí o seu filho pinta um desenho legal E dá pra alguém Gente, esse foi o nosso vídeo Pequenas decepções do nosso dia a dia Lembrem de comentar se vocês comprariam ou não Eu quero muito ver vocês nos comentários, hein Tem presente da seguidora todos os dias Semana que vem tem mais Provando Ovos E é isso, um beijo E tchau 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 Tchau